Olha o Maranhão mudando, olha aí como é que tá Tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar O programa Mais Asfalto chegou em Matões do Norte Vitória do Mearim já tem ruas novas Viana também já ganhou mais asfalto Em Paulo Ramos as obras já foram entregues E as ruas de Esperantinópolis estão de cara nova Estou feliz porque está chegando a nossa cidade Olha o Maranhão mudando, olha aí como é que tá Tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar